Zatão, sobrenatural, relembrar não faz mal, só me traz esperança. Natal, o filho de Deus, Emmanuel, deixou seu todo lá no céu, pra me ensinar um novo jeito de adorar, além do véu. Natal, Jesus nasceu em mim, Natal, hoje eu adoro assim, porque um dia Jesus nasceu. Natal, Jesus reinando, Natal, minha família adorando em uma só voz. Natal, o filho de Deus, venha ao mundo por amor a nós. 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 Natal. Natal. Prova do amor de Deus. Natal. 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 Jesus nasceu em mim. Natal. 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 Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor